E aí galera, beleza? Voltei aqui com mais um vídeo hoje pra trazer outro nível da arma, né? Então vamos lá, tô aqui com o meu chá, tô aqui com o custom novo que eu dropei um ADG aí, depois eu mostro pra vocês. Então, a arma é essa que eu tô aqui, mas já é outro nível. Da minha ADG, tá bom? Como vocês podem ver aí, tá no estágio 2, né? A verdadeira blindidade. Então ainda tá pouca porque gasta muito pra upar ela. Vamos aqui tentar mais um pouco. Quase no upa. Mas o que acontece? Como é que eu pego a arma que precisa pra transformar a minha vermelha lá nessa aqui, né? A do estágio 1 nessa aqui. É nessa roleta aqui, tá? Inclusive a gente pode pegar esse custom aqui, ó. Roupa, o paninho escroto e o capacete que eu já tenho. Vou até mostrar pra vocês. Então eu tenho aqui, ó. A roupa, o capacete e o adorno. O paninho. Roupa bem bacana. Eu não gosto muito desse paninho aí, né? Eu prefiro sem ele. Deixa eu tirar aqui. Eu prefiro assim, quando eu tô usando ela. Mas como todo mundo pode ter, então, enfim. Mas vamos sem mais delongas, né? Então pra você conseguir o custom, é nessa roleta. E você vai usar essa pedra. Golden Devils Essence. Então eu guardei 5 aqui pra mostrar pra vocês. Então você vem aqui. Usou. Tem a chance de sair alguns itens. Eu dropei isso aqui, que eu nem sei o que é. Foi a primeira vez que eu dropei. Bateu no 1 aqui. Mas enfim. É, tem chance de sair disso também, né? Mas vamos lá. Aqui, ó. Tem chance de sair as pizzas, né? E também a chance de sair o custom. Então você vai girando aqui. E vai abrindo aí até sair o custom. Então aqui sai a caixinha. O custom, né? Que é uma caixinha amarela. A pizza. E isso aqui. Deixa eu abrir mais um. Pronto. Aqui você vai abrir. Eu já tô acabando. Já comi as chaves. Abri aqui, ó. E veio a staff. O que é que acontece? Com essa staff aí, não dá pra eu fazer o meu up. Mas quem usa staff já usa aí e faz o up da arma, tá? Então, mas como eu consigo aquela pedra pra mim aqui? Tem essa quest diária aqui, depois que você passar por esse mapa. Mas eu vou até pegar ela aqui. Que é pra matar um world boss ali. Então o mapa é aqui, tá? De Scorching Sands. Nessa área aqui. Eu vou lá. Direto aqui. Tem até quest. É impossível você não fazer. Ele porque tem quest aqui. Então ele aparece aqui. Vai aparecer uma estátua aqui. Vai aparecer uma estátua aqui. E vai aparecer ele aqui no meio. Ele já com esse custom aqui completo. Mata uma estátua. Mata outra estátua. Pega o drop. Coloca aqui nessa lanterna. Pega o drop daqui. Coloca aqui nessa lanterna. E ele é liberado. Né? Ele meio que toma a vida. Igual essas estátuas aqui. Só que ele é bem maior e bem mais legal. Essas estátuas aqui... Deixa eu até matar. Já era. Então eu vou trocar aqui de servidor. Só para ver se... A gente consegue pegar ele. Pronto. Ele está ali. Ah, tem. Deixa eu matar só essa estátua aqui. Então, ó. Estou matando aqui esse. Já mataram. Vou bloquear a ascência. Vou até pegar aqui. Você tem que colocar aqui dentro. É só matar esse. Pronto. Vou colocar aqui. E ele vai ser liberado. Foi liberado. É só matar. Vamos. E ele vai ser liberado. Você não pode fazer isso agora. Epa, porra. Epa, porra. Morreu. Morreu. Cai aqui, ó. Só vai pegar. Ganhar duas. Como vocês estão vendo. É só voltar lá. E abrir. E ir tentando. Acabou minha corrida. Pronto. Aquelas duas. Aquelas duas. Que eu venho aí. Eu venho aqui, ó. E abro de novo. E assim vai vindo. Você tem que ir lá. Farmando essas. Essas essências aí. Até dropar. O custom completo aqui. Não é tão difícil. Até. O meu até foi rápido. Tá. Então era isso que eu queria mostrar por hoje. Deixa eu voltar aqui. O meu custom. Mais bacana. Então era isso que eu queria mostrar por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Avalie o vídeo aí. Com joinha. Se não é inscrito no canal. Se inscreva, né. Não tem. Custa nada. Clica aí no inscrever. Para acompanhar o restante dos vídeos. E é isso aí. Se está com alguma dúvida. Pergunta nos comentários. Que eu vou responder. Se quer um vídeo específico. Fala aí nos comentários. Que eu vou e faço. E é isso aí. Então. Até a próxima.